Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com um zumbi de tsunami. Bora jogar? Ah, vamos ver o que tem hoje. Festeja quarta-feira, bora pegar diamante? Bora! Ih, não é diamante não, é essas caixas aqui. Mas como é que a gente pula? Meu Deus, meu Deus, sério? Já errei? Como que faz? Ah não, peraí, eu vou fazer de novo. Calma aí. Será que a gente tem dinheiro? Bora lá. Conseguimos. Conseguimos, pra poder... Ih, mas cadê? Pra poder a gente derrubar logo aquela caixa ali, porque eu não consegui pular não, achei muito alta. Então quantas a gente consegue derrubar aquela caixa? Duas, só que a gente só começa com um e ela tava logo no início com um só. Agora por que não tá aparecendo? Eu não sei, porque no começo apareceu bem rápido. Ah, agora sim apareceu. Até que enfim, porque são 20. Ai meu Deus, 20 caixas de negócio de telefone, hein? Que bom que a gente ficou com quatro, né gente? Zumbizinhos, porque se a gente ficasse quinhinho de volta, a gente teria que pular as cápsulas. Como a gente ia conseguir, né gente? Cadê? Por que que não aparece? É gente, tá sumida essa caixa. Tinha condensado já com o negócio. Essas missões demoram muito, ninja. A gente queria que o ninja, nessa fase, já cortasse as bombas. Só que ainda vai, agora vai demorar muito. Terceira cabine telefônica. Dá pra derrubar um ônibus, gente. Agora, não dá. Ai meu Deus. Ainda bem que eu consegui pular. Quase. Que loucura. E você quase conseguiu pegar todos os negócios pra falar corpete. Não é corpete não, minha filha. Corpete. Corpete. Gente, eu sempre falo corpete. Ó, seis cabines telefônicas. Uiá. Bibi. Que estraga esse agora? Extraterrestre. Gente, eu só vou te contar uma coisinha, gente. Sabia que quando a gente passa por aquele túnel, depois muda o lugar que a gente tá indo? Agora nós estamos na praia. Agora ficou de dia também. Olha os navios lá atrás. E tem um que o gato tá pedindo socorro, missão de tudo. Ixi. Ainda bem que tem um UFO aqui. É, gente. Mas também tem um que tá o homem e um gato na janela pedindo ajuda, gente. Já vi. Acabou. Acabou. Ganhamos o anjo. Eba. O problema é que tá muito rápido já. É, gente. Tá muito rápido. Será que a mamãe vai conseguir? Você tem cinco. Já tô te falando isso pra você conseguir. Gente. Tá muito rápido. Será que a mamãe vai conseguir andar nesse rapidão? Ó. Tsunami. 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 Você conseguiu o tsunami. O que eu queria. Você conseguiu. Ó. Nove cabines telefônicas. Ai, que bom. Nove. Uh. Maravilha. Ui. Conseguimos todas as estrelinhas. Falou. Completo. Uh. Gente. Mas ainda faltam onze cabines telefônicas. É muita coisa. É mesmo, gente. Ixi. Foram direto pro buraco. Mas, ó. Detonamos três bombas. Coleta aí, Luísa. Refrigerante de óleos. Agora as missões. Dê uma cabeçada por baixo de um helicóptero. Faça um zumbi. Usar o chapéu de cowboy no cenário de São Luís Moro. E compre pelo menos uma atualização no mercado. Beleza. Olha. Vamos ganhar raspadinha. Raspa, 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 Luísa. Duzentas, Luísa. E eu bombas. Agora, bora ali no mercado. Talvez a gente compra. Se a gente tem um chapéu. Beleza. Já temos o cenário? Já. Vamos ver atualizações. Será que a gente consegue? Hum, a gente não tem dinheiro pra nada. Cruz credo. Cruz credo, gente. Como tá uma atualização. Ah, vamos ver os passarinhos aqui. Dá pra fazer fusão? Dá pra fazer uma fusão. Dá. Vamos ver? Comprar. Vamos ver qual é o seu passarinho? Ovo clássico. Zumbi. E ave fada. Novo pássaro conseguido. 50% de hipótese de invocar um anjo no fim da partida. Legal. E fusão? Dá pra fazer? Ai, não. Porque precisa de muitos diamantes. Mas já temos... Mais um pouquinho e a gente consegue. Gente. A gente já tem. Temos um pássaro que fica agitado quando a gente pega aqueles... O tsunami e as outras coisas. E agora já nós temos outro pássaro fada. Ó, eu vou botar esse zumbi ave bomba aqui só pra poder saber como que é. Beleza. Bora lá. Agora é a Luísa. Jogar. Bora lá, gente. Vixe. Assiste um vídeo grátis. Vamos lá, você consegue. Bora lá. Por favor, não tenha negócio de... Pula bem alto. Pula bem alto. Gente, mas não dá certo isso. Você vai jogar de novo. Pode deixar. Tá. Vamos comprar aqui. Vai. Ai, gente. Pega esse polvo aí pra gente conseguir derrubar logo a caixa telefônica. Eu adoro comer aquele negócio, filha. Ó, moedas gigantes. Uh, moedas gigantes. Dez. Faltam só dez. Ih, a gente tem dez e falta mais dez. Então, o total de vinte. Uau, a bomba não te pegou. Você quis escapar da bomba. Ih, mas o helicóptero te pegou. Gente, essas moedas grandes são massa, hein? Não precisa pular. Ai, gente. Gente, eu pulei. Eu pulei. E quando... Oh, usou um chapéu. Quando... É um avião, não. Nossa senhora. Sempre quando aquele olhinho aparece, quer dizer que tem pessoas dentro da lixeira, gente. Porque nos dias que aquele... Até galinha. Ai, vocês precisam daquilo. Garota. Tu tá ficando doida, menina. Tá doida. Só tem um, gente. Ai, obrigada por me dar outro zumbi, tá bom? Gente, até que é bom isso daí. Porque ele, quando morre um, ele dá outro zumbi. Gente, tá muito rápido. Eu não consigo me controlar. Me escapa. Ah, do porco, garoto. Só tem o três. Agora dois. Agora um. Continua com a Luísa. E agora vai ser Rapidex, hein? Não pula o fogo. Agora se tiver cabine eletrônica, você não vai... Ah, já morreu. Mas ó, conseguimos coletar. Mas é, o Bec, eu consegui coletar alguma coisa. Olhos de refrigerantes. E aquela fadinha, bora pegar ela? A gente tem que conseguir terminar a nossa missão. É o mais importante nesse momento, Luísa. Onze cabine eletrônicas. Agora doze. Agora treze. A gente tem que completar vinte. É a nossa missão de área. É mesmo, gente. Se é a missão de área, a gente tem que obedecer a essa missão. Não é, mamãe, que a gente tem que obedecer a missão que estão fazendo pra gente? Pois é. Você já tem treze. Gente, tá sendo muito legal. Eu quero mais. Mais cabines eletrônicas. Waterback. Waterback não precisa pular as bombas. As bombas, né? É. É sensacional, né? É sensacional, eu adoro, porque ele não precisa pular as bombas. Eles são super fortões e tem uma carinha tão fofa, gente. Dá pra ver um pouquinho dos olhos deles bravinhos e fofinhos. Mas eles são zumbis? Vocês estão ligados nisso, né? Sim, mas... Você acha que existe zumbi fofo? Ah, eles ficam fofinhos. Eu, hein? Tu tá maluco, hein? É porque se você tá jogando, você não pode ver os detalhes que estão aparecendo. Tipo os zumbis que estão ali na moita, que estão balançando a cabeça e girando o olho. Ó. Meu Deus. Isso aí, como esses zumbis aguentam ficar? Ai, meu Deus. Você conseguiu derrubar um monte de zumbis? Ai, meu Deus. Você conseguiu, mas você foi coletar. Mas ainda faltam seis negócios de... Ai, que raiva que me dá. Balão. Balão. É balão, gente. Não gosto das bombas que tem lá em cima, né? Beleza. Conseguimos. Opa. Ah. Só faltam quatro cabines eletrônicas, não. Cabines de telefone. Pra mim é uma... Mas tá muito, muito, muito rápido agora. Começou a ficar apreensivo aqui a situação. Ai. Que desespero que vai dando nesse momento. Se a gente morrer e depois começar muito rápido, gente, eu acho que ninguém vai conseguir. Nem mesmo a mamãe que é boa também nesse jogo, na parte que tá rápido. Porque eles vão ficar mais rápido do que isso, gente. Não é, mamãe? Sei falar não. Tô tensa. Gigante. Ai, que bom. Morreu. Só falta mais um, gente. Só falta mais um. Vocês não estão entendendo. Só falta mais uma cabine. Eu quero muito. Ai, só falta mais uma cabine. Então, gente. E aí, chegar naquele lugar, vai cair um monte de pesquete. Uhul! Ganhamos! Eu nem vou pegar a parte de graça agora. E derrubamos quatro zumbis no mesmo buraco. E completamos a missão diária. Uhul! Uhul! Olha isso! Que explosão! E a gente liberou um chapéu. Não é chapéu, é cabelo. Ai, mas tá escrito chapéu aqui, mas beleza. É um cabelo de punk mesmo. Punk, punk, punk. E ó, o próximo tem mais uma coisa aqui. Agora a gente vai começar o conhaque fino de regurgitação dupla. Que nojo! Mas é isso aí, pessoal. Ó, raspadinha. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal. Tchau! E continue assistindo os nossos vídeos. E agora nós temos Instagram. Arroba canal bonecos da Lu. Nos vemos por lá. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau!